Sem resenha acústico Sem resenha acústico Balançando assim Simbora lá Eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica a gente faz o funk na sala de estar Mas que amanhã a gente tem que trabalhar E ela falou que nada é tão bom quanto Ser amado por alguém que sabe o que ela quer Falou que sempre cultivou o amor Mas que sempre colheu aquilo que nunca plantou Falou que brigou com seus pais Que a vida tá demais Que ela só quer viajar pra algum lugar longe de todo mal olhado Que mal olhado vire bem olhado E permaneça do seu lado E ela me falou que hoje o patrão Veio pra cima novamente dando uma difusão Como se o seu valor tivesse Na planilha do trabalho do inventário dos otários Que acha que tem o mundo na mão Eu falei pra ela que esse mundo gira Falei que os verdadeiros sabem que são de mentira E que esse mundo é como uma lada gigante Onde quem tá embaixo sempre vai ter seu momento Onde tá cima até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá gostoso e que o amor tem que esperar Baby fica a gente faz um funk na sala de estar Mas que amanhã a gente tem que trabalhar E disse que gosta do drive Da minha voz E quer me guardar no pendrive Pra gente ficar sós hoje no prato Perto da playroom E eu disse Querida Foda-se o mundo A vida vem após E se na vida a gente não se encontrar Vão dizer que não era pra ser Mas nem vamos escutar Deixa pra lá Quem falar não faz acreditar Nosso mundo tá mais blindado que o funk do Zewa Mas tá tudo bom Quando ela cola bonita no pique das mina do Leblon Mas tá tudo bom Quando ela cola Eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica a gente faz um funk Na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Sem resenha acústica Eu até já fiz café Pra tu não vir me falar Que tá com sono e que o amor tem que esperar Baby fica a gente faz um funk Na sala de estar Mas amanhã a gente tem que trabalhar Mas amanhã a gente tem que esperar